A Web Rádio Music Gospel apresenta a Idalice Belém, Santo, Santo é o Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor. Para morar no céu é preciso ser. Santo, 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 Santo é o Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor. Jesus, ali não haverá mais dor, nem pranto, nem morte, nem clamor. Só haverá alegria e muita devoção ao Senhor. Anjos voando com serafins, juntando o povo santo para louvar no coral. Santo, 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 Santo é o Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor. O Senhor Jesus, o mar não vai mais existir, o sol e a lua não mais brilharão. Não haverá mais noite, o Senhor Deus que iluminará. Todas as lágrimas, o choro ali no céu, não mais você verá. O Senhor Deus que iluminará mais dor, nem pranto, 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 nem pranto. O Senhor Deus que iluminará mais dor, nem pranto, nem pranto, nem pranto, nem pranto, nem pranto.